Um homem de 26 anos, ele morreu em um acidente na LMG 758, foi no trecho de Belo Oriente. De acordo com testemunhas, a vítima conduziu uma motocicleta e bateu contra uma caminhonete na Gisele Ferreira. Tá chegando com informações. E aí Gisele, que tristeza, hein? Pois é, Nico, muita tristeza mesmo. A vítima é o Kelbert Kennedy Rodrigues Pires Silva, de 26 anos. De acordo com a ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, o condutor da picape seguia pela rodovia, quando o motociclista teria invadido a contramão e ele não conseguiu evitar a batida. No impacto, o jovem foi lançado em um matagal, o SAMU foi até o local, mas quando chegou ele já havia morrido. O motorista da picape estava com uma carona no carro, uma mulher de 66 anos, que também estava no veículo e os dois, felizmente, não tiveram nenhum ferimento. O motorista deste veículo foi submetido ao teste de etilômetro, mas não foi constatado algo no organismo do motorista. O corpo do Kennedy foi encaminhado para o IML de Ipatinga. Volto com você, Nico. É, obrigado, Tiseleiro. Que tristeza, Ojaro. Deixa essa imagem. Parece que a... É, eu entendi errado. Parece que a roda dianteira parece até quebrada. Mas foi uma pancada. Tem uma outra imagem que mostra lá, Ojaro? Se você puder puxar para a gente aí, mais para frente. Ah, a impressão que a gente tem é essa imagem aí, ó. Gente do céu. É, se destrói completamente um equipamento desse. Que é ferro, aço, alumínio. Se imagina o corpo, mano. Que pancada que a pessoa toma, né? Nossos sentimentos familiares. Paz nas nossas estradas, viu, gente? Pelo amor de Deus. Paz nas boas. Obrigado.